É saudável a gordura de óleo de coco? O óleo de coco é derivado do coco e contém 60 a 70% de ácidos graxos, 4 a 10% de água, proteínas e carboidratos. É rico em ácidos graxos de cadeia média, que tem efeitos benéficos no metabolismo. Os MCFAs aumentam até 85% quando o óleo é extraído da carne fresca do coco. Os triglicerídeos de cadeia média presentes neste óleo contém 10 de dezembro átomos de carbono. Tem a maior fonte de ácido láurico. O óleo de coco principal inclui ácidos graxos de cadeia média, como ácido caprílico e ácido cáprico. Esses lipídios são prontamente metabolizados e não requerem armazenamento de ácidos graxos de cadeia longa semelhante ao tecido adiposo. Se é novo por aqui, seja bem-vindo! Já se inscreve no canal Receitas Fáceis para não perder os próximos vídeos. Estamos ajudando diversas pessoas com dicas e receitas importantes para uma vida mais saudável. Tenho certeza vai agregar muito na sua vida. Os MCFAs têm ácidos graxos de cadeia média em vez de ácidos graxos de cadeia curta e longa. Eles são transportados diretamente do trato digestivo para o fígado. Ao chegarem ao fígado, as fontes de energia iniciam o processo de metabolização em corpos cetônicos. Este óleo metaboliza energia e, portanto, armazena menos gordura. O MCFA presente no óleo de coco torna diferente de outros óleos. Portanto, o óleo de coco é um tratamento alternativo para muitas condições médicas. O óleo de coco exibe propriedades antiblenorrágicas, antibronquite, febrífuga e antigengivite. Contém zero colesterol, fibras, vitaminas, minerais, esteróis vegetais e 80-90% de gordura saturada. O óleo de coco tem uma estrutura semelhante aos esteróis que imitam o colesterol no sangue. Além disso, os esteróis vegetais bloqueiam a absorção do colesterol no corpo, imitando o efeito do colesterol no sangue. Portanto, melhora a relação HDL, LDL, o que é benéfico para a saúde cardiovascular. Obrigado por acompanhar o canal. Espero que tenham gostado dessas receitas e dicas. Se curtiu, deixe aí seu comentário. Qual assunto gostaria de ver aqui no canal? Compartilhe para mais pessoas. Grande abraço!